Bem-vindo a nossa videoaula 2. Bom, aqui na videoaula 2 a gente vai mostrar como que o equipamento funcionava sem a placa eletrônica. O mesmo equipamento que hoje funciona com uma placa eletrônica, com circuito eletrônico. Então, antigamente, o que acontecia? Vamos imaginar que a gente tem aqui um micro-ondas. Isso aqui é um micro-ondas, tá certo? Então, o que eu tenho no micro-ondas? O que precisa ser energizado no micro-ondas? Ser alimentado com uma determinada tensão para que ele possa funcionar? Na videoaula 3, você vai verificar o mesmo circuito aqui, tá? O mesmo circuito elétrico, porém com uma placa, com circuito eletrônico. Esse aqui não tem um circuito eletrônico, apenas um circuito elétrico. Ok. Para que essas peças do micro-ondas funcionem aqui, exemplo, o transformador. Aqui eu tenho o transformador, transformador de alta tensão. Para que a parte de alta funcione, magnetron, capacitor de alta, diodo, o trafo, o transformador de alta, precisa ser energizado com 220 ou 127. Nós simulamos aqui, em 220, fase e fase. Ok? A lâmpada também precisa ser energizada para ela funcionar, ser alimentada com duas fases. A gente colocou aqui um micro-ondas de 220. O motor precisa também ser alimentado. Aqui, o motor do prato. Ventilador da mesma forma. Só que se você observar aqui, por exemplo, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma chave. Como nesse circuito elétrico não tem um circuito eletrônico, para comandar toda a parte aqui de acionamento, o que eu fiz? Eu poderia ter colocado... Olha aqui, ó. Você vê que aqui eu tenho uma fase, tem outra fase, outra fase, outra fase. Essas peças, para funcionar, eu preciso de quê? Duas fases. Uma fase já existe, ó. Passando aqui pela chave, ó. Ela tem aqui uma junção, tá? E essa fase, ela já está presente em todas as peças. Na cor preta, se você observar aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui como uma via. Então, ela já está passando em todas as peças. Todas, exatamente. Para que essas peças funcionem, eu preciso de quê? Eu preciso dessa outra fase chegando. Tá certo? Eu não coloquei aqui o ventilador, ó. Ventilador, motor do prato e lâmpada em uma única fase, porque é assim que funciona. Para você ter uma noção mais ampliada de quem é que manda essa outra fase para cá. Porque isso aqui se resumiria, essas três aqui, ó. Ficaria resumido aqui em apenas um condutor. Apenas um condutor aqui. Eu coloquei os três para a gente ter uma noção mais ampliada. Você observa aqui que eu tenho uma chave. Está vendo aqui, ó. Essa chave aqui era usada antigamente assim. Nesse tipo de micro-ondas. Por quê? Não existia um circuito eletrônico ainda. Então, a chave aqui está fazendo o papel de quê? Controlar uma carga, tá? Através de uma fase. Ela vai controlar uma carga através de uma fase. Ok? Então, essa chave vai fazer isso. Exatamente isso aqui. E essa outra chave aqui, Giovanni? Essa outra chave está fazendo o quê aqui? Essa outra chave aqui, ela vai fazer o controle de potência, só que mecanicamente. Está importante isso aqui, ó. O micro-ondas, ele precisa de um controle de potência. Ok? Então, é necessário que alguém precise fazer esse serviço. Mecanicamente, eu tenho essa chave aqui, ó. De cima. Essa aqui faz o papel, tá? O controle de potência. É essa chave aqui, ó. Exatamente essa chave que comanda todo o circuito elétrico aqui. Essa chave. Porque ela é um temporizador, tá? Ela é um temporizador. Essa chave. Ela desliga. Ela liga e desliga. Tem um motor aqui embaixo que ele vai girando gradativamente até desligar. Se eu coloquei aqui uma função de lasanha, por exemplo. 15 minutos. Então, daqui 15 minutos, ela vai desligar. Essa chave. E essa chave, tá? Essa chave, ela determina o momento que essa aqui vai funcionar. Tá? Na hora que eu ligo essa chave, era como se fosse uma chave geral. Se eu ligo essa chave aqui, essa aqui já começa a funcionar. Desde que eu acione essa chave. Essa aqui é uma chave que controla a potência. Então, eu preciso acionar e colocar na potência que eu quero. Só que sozinha ela não funciona. Tá? Ela não funciona sozinha. Ela depende dessa chave aqui. Então, eu determino aqui que eu quero uma potência de 50%. Eu preciso que o trafo funcione com 50% da potência. Essa é a chave que vai determinar. Então, só resumindo aqui, só resumindo aqui para a gente entender em que momento que saiu da parte eletromecânica para a parte com circuito eletrônico. Então, quando eu falo a parte de comando, a parte de comando aqui trabalhava com eletromecânica. Então, uma chave, por exemplo, esse temporizador internamente, ele tem contato eletromecânico. Ok? Então, basicamente isso aqui. Ó, vídeo aula 3, a gente vai estar mostrando o momento em que o circuito eletrônico entrou nos projetos. Tá? Eu estou mostrando micro-ondas. Poderia ser um refrigerador. Poderia ser uma lava-louça. Qualquer outro equipamento. Só para você entender a diferença. E nas outras aulas aí, depois da terceira, a terceira, quarta vídeo aula, a gente vai estar mostrando cada componente, o que faz cada um. É uma forma, essa forma que a gente vai ensinar, é para você já conhecer os componentes, suas funções e as suas medições. Isso é muito importante para você aprender. Montar um raciocínio lógico e entender de fato como funciona a parte do circuito eletrônico. Ok? Até a nossa vídeo aula 3. Tchau.